A tendência número dois é o aumento da competitividade de canais de prospecção. Essa tendência, a competitividade só aumentando, puxa duas outras, número três e número quatro. A três é um aumento na relevância e uma queda na personalização das mensagens. Essa é uma tendência bem interessante. Eu vou explicar um pouquinho o que é relevante, o que é ser relevante e o que é ser personalizado na prospecção. E como tentar ser mais personalizado só atrapalha a sua prospecção. Nós fizemos um experimento aqui no MeTime durante um mês e eu tenho dados para compartilhar aqui muito legais sobre personalização e relevância. A tendência número quatro, o WhatsApp começa a ganhar força, ganha muito mais força na prospecção. Ele começou a ganhar força na prospecção uns dois anos atrás. Eu e meu sócio, a gente faz um conteúdo sobre tendências no final de cada ano. E uns dois, três anos atrás, a gente começou a falar, o WhatsApp vai entrar cada vez mais no B2B.